Fala aí galera, beleza? Vlad Bosz de novo na parada e hoje eu vim trazer uma coisa sobrenatural. Uma coisa que no meu canal, eu sempre falo que eu trago uma coisa sobrenatural, porque se não for top pra mim, eu não trago pro meu canal. Eu tenho que achar que você já tem que ser magnano, maravilhoso, show de bola, né? E nada mais nada menos que feito no Brasil. Então hoje eu vim trazendo hoje uma empresa que tá nascendo no mercado e ele já tá nascendo tipo assim, ó. Já botando pra arrebentar, pra arrebentar, né? Eu conhecia, tava conhecendo a empresa, tava conhecendo aí os equipamentos, coisa sobrenatural. Né? Que nada mais e nada menos que é o pedal board. Pedal board de primeira linha, galera, coisa que eu nunca vi, não que não tenha no planeta. E eu só não conheço, nunca vi. Beleza? Nessas condições eu nunca vi no planeta Terra um pedal board chamado Lego board, é o nome do pedal. E Lego board, desse pedal board, que é esse aqui, galera, ó. Olha só, ó. Presta atenção, aqui já tá montado bonitinho, mas eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Beleza? Galera, só pra vocês terem uma noção, ó. Vou pegar, ó, 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 ó. Presta atenção, ó, ó. Ó. Ó como ele é leve, ó. 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 Olha só, galera, presta atenção nisso aqui, ó como eu tô pegando, ó. Ó. Levinho, ó. Leve, 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 leve. Fora do padrão. Beleza? Ele é levinho e você pode montar do jeito que você quiser. Ah, Vlad, eu preciso de dois pedal board, eu preciso de um 40 por não sei das quantas, um 50 por não sei das quantas. Você consegue montar. Você não precisa comprar dois, três pedal board, não. Você compra, eu acho até um barato, né, porque a empresa Trivela, ele inventa uns nomes meio show de bola, tipo assim, sabe? Tipo assim, que nem Lego board, é que não fosse Lego. Você monta do jeito que você quer. O Lego, você monta do jeito que você quer. É da mesma funcionalidade. Então, galera, ele vem assim pra você, ó. Olha como que vem, ó. Ele vem assim, ó. Ó pra você ver como que ele é, ó. Ó. Aqui é o pezinho. Ele vem dois pezinhos. Dependendo do tamanho que você vem montar. Beleza? Ele vem as ferramentas, tudo bonitinho aqui, ó. E a plataforma. Legal? O bacana é que ele é um preço bacana. Tem um preço show de bola, né? Eles estão fazendo agora toda... Vão montar toda a sua rede social, aqui no Brasil tudo bonitinho. E automaticamente, quem tá agora aqui no Brasil fazendo, né, as vendas, o representante oficial, por enquanto no Brasil, é a Guitar Tech. Beleza? Mas deixando claro pra você que é sobrenatural. Você pode montar ela... É, 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 é... Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você pode montar ela assim. Você pode montar ela em degrau. Colocar isso aqui em cima e embaixo. Vou mostrar pra vocês. Tirando isso daqui, que é o que eu vou montar agora pra vocês. Colocando aqui. Você quer colocar dois desses assim. Você quer colocar do jeito aqui, ó. Desses dois lados pra ele ficar bem manajona. Então, você não precisa comprar outro pedal board. Você só compra só a peça. Ó, comprei esse aqui. Vlad, eu queria maior. Compre mais um desse. E aí, esse aqui, você coloca ele igual que tá aqui. Pra cá. Pra cá. Aí, já vira 70 por 40. Um negócio assim. Só pra vocês terem uma noção. Beleza? Ó, eu vou montar meu pedal board. Só pra vocês terem uma noção. Vou montar meu pedal board aqui. Legal? Aí, o que acontece? Aqui, eu vou colocar meu A lá. Mas, vamos supor que eu não vou levar o A lá. Eu posso desmontar só isso aqui e levar só isso aqui. Já fica ao mesmo tempo. Cara, é show de bola. Nunca vi isso na vida. Numa levura. Uma leveza. Show de bola. Beleza, galera? Então, ele vem assim, ó. Ele vem com essa camada de borracha até aqui, ó. Ó como que é. Beleza? Que é onde vai no chão. Outra coisa que ela tem que eu acho do caramba. Todo pedal board, normalmente você pega. Se você, quando você pisa no meio, ele dá aquela... Né? Que é normal do pedal board. Aí, os caras colocam um pezinho no meio. Mas, mesmo assim, dependendo do chão, se ele for meio assim, antes de você colocar, se ele for totalmente nivelado, você tem que arrumar no pezinho pra nivelar. Aqui, não existe isso aí, não. Ele não acontece isso. Aqui, ó. Ó. Não. Totalmente duro. Meu, não tem pra ninguém. Show de bola. Melhor pegar o board que eu vi no momento. Melhor pegar o board. E você pode montar do jeito que você quer. Não tem pra ninguém, galera. Então, vamos lá. Só pra você entender. Eles mandam todas as ferramentas pra você montar. Você não precisa pegar. Vou pegar. Ah, eu preciso pegar ali uma chave de fenda. Ah, eu preciso pegar. Não, eu preciso pegar nada, galera. Nada. Nada. Você não precisa pegar nada. Então, eles mandam tudo pra você. Show de bola. Vlad, comprei um. Um 40 por 50. Comprei um, vai, duas que vai dar mais ou menos na média de 30 por 15. Uma suposição. Ah, você compra mais duas, ponta-forma ou uma, já faz outro tamanho. E assim sucessivamente. Você monta do jeito que quer. Ele vem aqui, ó. Nesse aqui, vamos ver o que eles mandam aqui, ó. Beleza? Ó. Vem uma chave aí. Vem os parafusos. Né? Os parafusinhos pra você colocar. Vamos ver? Olha. Ele vem aqui, ó. Uma chave L. Uma chave L. Pra você colocar. Ele vem uma chavinha de torque. Beleza? Que é pra você fazer o reaperto. E ele vem os parafusos. Beleza? Como é show de bola. Como eu tenho falado pra vocês. Vamos lá. Ó, ele vem assim, ó. Legal? Você monta aqui. Vamos abrir aqui o plástico pra nós ter uma noção. Totalmente. Galera, você pode falar assim, mas a minha região vai pagar muito no frete. Não paga, porque é tão leve, galera. Que o correio vai cobrar a precinha de banana. Vai pagar pouquinho em frete. Tem pessoas que vai comprar o pedal bolha, furtua no frete, né? Não, isso aí você não vai ter esse problema. Legal? Galera, e o próximo vídeo? O que nós vamos fazer? Eu vou montar pra vocês. Eu vou montar pra vocês o meu pedal board 2022. E agora eu vou montar, né? Show de bola. Show de bola mesmo. Olha lá, ó. Então, aqui você pode fazer o seguinte, ó. Você pode montar ele assim. Você pode montar ele assim. Diagonal. Você pode montar ele reto. Do jeito que você quiser. Você consegue montar. É muito top. Você pode montar, tipo assim, ó. Um degrau. Colocar uma plataforminha dessa aqui do lado pra montar em rampa. Você coloca os pedais em degrau. E coloca o A-A em rampa. Uma suposição. Pedal de volume. Pedal de expressão. Do jeito que você quiser. Você pode colocar dois dedos do lado assim, ó. E você coloca, tipo assim, dois pedais. Um pedal de expressão e um A-A. Uma suposição. Pra caber dois pedais. E assim sucessivamente. Cara, você monta do jeito que você quiser, praticamente. Beleza? Muito, muito, muito show de bola. Legal? Então, vamos montar aqui. Pra você ver como é que funciona. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Aqui tá, né? Duas plataforminhas. Com dois pezinhos. Com os parafusos. E as duas chaves. Pra gente poder fazer a montagem. Beleza? Então, primeiramente, o que que vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou montar isso aqui. Automaticamente. O que que eu vou fazer? Eu vou montar ela em bancada, né? Com degrauzinho. Beleza? Então, se ela fica assim. Ó. Se ela fica assim, o que que vamos fazer? Vamos fazer assim, ó. Eu tenho que montar ela aqui embaixo. Aqui, ó. Legal? Então, vem aqui, ó. Ó. Ó como é prático o negócio. Ela é bem prática, ó. Beleza, galera? Agora, pra que que é essa chave aqui, ó? Ó. Essa chave aqui, ele dá certo no parafuso aqui, ó. Legal, ó. Você segura ela aqui. Beleza? E aperta ela aqui, ó. 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 Segura e aperta, ó. Apertamos. Tá certo já, ó. Ó. Olha que interessante, ó. Degrauzinho. Galera, que negócio top, viu? Top. Ó. E já deixando claro pra vocês, que a empresa Trivéra tá fazendo uns pedais fora do padrão, viu? Não pôde... Eu não testei. Mas deixando bem claro pra vocês, que o que eles estão fazendo, a princípio, assim, a ideia, né? A tecnologia que eles estão colocando, é show de bola. E já deu pra perceber que eles não estão pra brincadeira, não. Estão fazendo coisa pra arrebentar. Galera, que inteligência. Fazer um pedal board nessas condições aqui, ó. Meu, é uma coisa sobrenatural. Tudo que foi falado referente ao que eles têm desejo de lançar, essas coisas todas é maravilhoso. Meu, é coisa show de bola, né? Aí nós vamos testar e depois nós falar pra vocês com mais propriedade. Posso montar ela assim, ó. Olha que bacana, ó. Se você quiser ela reta, ó. Você pode montar ela assim. Ou em degrau, como nós vamos fazer. Beleza? Você pode montar também assim, ó. Galera, te falar nisso, ó. Deixa eu bem lembrar, ó. Você pode montar uma reta e outra em assim, ó. Ó. Pode montar ela assim também, ó. Entendeu? Uma em degrau aqui, uma reta e uma chanfradinha assim, ó. Ou pode montar em degrau, como nós vamos fazer. Mas você viu como você monta do jeito que você quer? Você consegue fazer umas montagens nervosas. Show de bola. Então, mas voltando nessa conversa. Cara, você não tem noção do tamanho da minha felicidade em fazer. E quando eu sei que a empresa tá fazendo coisa top, sabe? Top. A gente passa o feedback explicando que tá maravilhoso mesmo. Né? E eu fico muito feliz em participar dessas paradas nervosas. Galera, isso aqui, o guitarrista, ele se diverge. Por que o guitarrista se diverge? Ele gosta, cara. Ele gosta de montar e fazer um negócio acontecer, ó. O guitarrista, ele fica todo cheio. Ele fala, nossa, é gostoso, né? É como montar o seu pedal board. Você vai montando, vai montando, vai montando o pedal board. Depois você vai montando os pedais nele. Cara, a gente se diverge demais com isso aí. É muito top. É muito show de bola. Galera, fica ligeiro com o meu próximo vídeo. Eu vou montar o meu pedal board. 2022. Né? Eu já sei o que eu vou... O que eu vou colocar na minha cadeia. Galera, tem muita novidade pro canal. Muita novidade mesmo. E vai ser show de bola. Olha que show de bola. Coloca os pedaizinhos aqui, ó. Maravilhoso, ó. Ó. Como eu disse, dá pra você fazer esse reto. Se quiser chanfrar ele aqui, você consegue deixar esse reto. Chanfrar esse, colocar esse reto. De jeito que você quiser. Olha como fica top, ó. Galera, a firmeza disso aqui. Vou mostrar só pra vocês sentirem a firmeza que é isso aqui, ó. 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 Ele não tem... Aquele negócio que quando você pisa no meio, que ele fica meio boladinho, né, ó. Ele não tem isso aí não, ó. Ó. Beleza? E aqui meio que tá quebrado o negócio aqui, ó. Mas, galera, é maravilhoso, cara. Ó. E sem contar aqui, ó. Ó, ó, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Ó o peso isso aqui, ó. Não pesa nada, galera. Nada. É show de bola. Beleza, galera? Galera, espero que você tenha gostado, né, desse vídeo fantástico aí que você viu, né? Ó, esse aqui, que já tava aqui montado, ele é 50 por 30. E esse daqui, que montamos agora, é 30 por 35. Ó aqui, ó. Só pra vocês verem. Como que funciona aqui, ó. Galera. Maravilhoso. Beleza? Beleza? Então. Claudio, eu quero comprar. Como é que eu faço? Galera, vai tá aqui na descrição o contato da empresa Trivella. Pra vocês entrarem em contato direto com a empresa. Se você quiser comprar, tem um site da Guitar Tech, que é o representante, por enquanto, oficial do Brasil. Beleza? E vocês podem adquirir. Galera, show de bola. Show de bola. Então, desde o mal, eu quero parabenizar toda a equipe da Trivella, que continua fabricando coisa fantástica pra gente. E tem muitas coisas vindo aí. Novidades. Eles não param. A cabeça fica assim, ó. Um monte de novidades que eles estão pra querer lançar, pra fazer, pra gente. Então, tô muito feliz com tudo isso daí. E eu, muito mais feliz ainda, né, de fazer parte dessa história fantástica da empresa Trivella. Galera, um abraço. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. E meus próximos vídeos vão ver no que eu vou montar o meu pedalboard, né. 2022 vai ser em cima dessa coisa linda e maravilhosa. Levíssima. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima.